Olá pessoal que assistiu o YouTube, aqui é a Maribin01 de volta com a minha coleção de Transformers aqui atualizada Transformers 1, 2 e 3 e alguns Animateds, né? Então eu vou mostrar todos que eu tenho aqui Começando por esse, o Human Alliance Roadbuster, o meu último Transformer que eu comprei, né? Os kits do Transformers Event of the Fallen O Deluxe Class Top Spin do Transformers Dark of the Moon O Supreme Class Jering Optimus Prime, Transformers Dark of the Moon O Deluxe Class Sightlight do Transformers Event of the Fallen Deluxe Class Bumblebee, Revenge of the Fallen E Voyager Ironhide do Dark of the Moon Agora aqui embaixo Temos o Leader Class Megatron do Revenge of the Fallen Leader Class Sentinel Prime do Dark of the Moon Voyager Class Fallen do Revenge of the Fallen Claro Aqui são dois, né? São o Leader Class Optimus Prime do Transformers Event of the Fallen E o Jetfire que tá naquele modo de combinação dele lá, né? Então os dois aqui O Deluxe Crankcase do Transformers Event... Oh, do Dark of the Moon Shockwave Voyager, Dark of the Moon Deluxe Soundwave, Revenge of the Fallen Esse daqui acho que é Fat... Eu não lembro do tipo dele, é o Brawl do Transformers 1 O Demolisher do Transformers 2 E o Voyager Class, né? E esse é o Deluxe Bonacrusher do Transformers 1 E se vocês querem saber como é que o Bonacrusher morreu Porque ele não apareceu no 2 no 3 É porque o Optimus cortou a cabeça dele fora Aqui embaixo temos o Voyager Ironhide do Transformers Revenge of the Fallen O Voyager Bulkhead do Transformers Animated Deluxe Sentinel Prime do Transformers Animated Deluxe Ratchet do Animated Deluxe Optimus do Animated E o Voyager Starscream do Transformers Revenge of the Fallen Esses são todos os meus Transformers E só um aviso Eu comprei na HAP O Transformers Revenge of the Fallen Deluxe Mood Flap Só que ele ainda não chegou Eu acho que ele vai chegar só na segunda E agora, gente, eu queria desejar Um Feliz Natal e Próspero Ano Novo pra vocês Porque esse provavelmente é meu último vídeo do ano Não, não, acho que não Mas, sei lá Só falando porque vocês são muito legais Principalmente Eu tô se inscrevendo no meu canal E agora vamos ver aqui quantas pessoas já se inscrevendo no meu canal Vamos ver Aqui vamos ver Quantas pessoas Aqui, ó Inscritos 63 pessoas já se inscreveram no meu canal Muito obrigado, gente Daqui a pouco já vai ser o 100 E vocês sabem, hein? Concurso Muito da hora Mas é isso Muito obrigado Por assistir E até a próxima E eu e o Optimus Dizemos Paz Eu sou o Optimus Prime Não Eu que sou o Optimus Prime Eu sou o Optimus Prime Eu sou o Optimus Prime Cala a boca Eu que sou Cala a tua boca De metal aí Seu filho da mãe Como você atreve a chamar o líder dos Autobots de filho da mãe? Seu filho da mãe Como você atreve a me chamar que eu sou o líder dos Autobots verdadeiros Ele não é você de filho da mãe Eu sou o Optimus Prime Não sou eu Sou eu Eu sou o Optimus Prime Não Você não é o Optimus Prime Eu sou o Optimus Prime Eu que sou o Optimus Prime Eu que sou o Optimus Prime E eu sou os kids Eu sou o Optimus Prime Não, sou eu Sou eu o Optimus Prime Eu sou o Optimus Tchau.